Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como está ele ou ela com a outra pessoa. Esse relacionamento deles irá durar? Vamos descobrir, pessoal, mais uma do canal Enigma do Oriente, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? Quero mandar alô pra todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá? Quero mandar alô pro pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Salvador, Ceará, Goiás, Goiânia, Maranhão, Amazonas, Manaus, Recife. O nosso tema é como ele ou ela está com a outra pessoa. Esse relacionamento irá durar? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora das Graças. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. E vamos prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, pra quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, como ele ou ela está com a outra pessoa. E se esse relacionamento deles vão durar? Mentaliza aí a sua situação, mentaliza a outra pessoa e vamos ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tá pessoal? Gratidão por vocês fazerem parte desse canal de luz, desse canal maravilhoso. Bom, pra quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Como ele ou ela está com a outra pessoa. Vamos ver. E esse relacionamento irá durar? Vamos ver se o relacionamento deles irão durar. Mentaliza aí, tá? Traz a energia da pessoa que você quer saber pra cá. E vamos ver. Como está o relacionamento dele com a outra pessoa? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pessoal, como está o relacionamento dele ou dela com a outra pessoa? Vamos lá. O relacionamento deles, eu posso garantir pra você, que é um relacionamento onde tem sentimentos? Sim, tem sentimentos, tá? Tem sentimento da parte dela. Eu posso garantir pra você, que esse relacionamento deles, um a um deles é submisso. Por isso que se mantém. Mas não vai se manter por muito tempo. Eu vejo uma finalização. Por quê? Uma das partes está querendo a separação. Uma das partes não está contente, tá? Está tendo confusão, entendeu? Por quê? Porque lá na casa deles, lá, só prevalece a vontade de uma pessoa, tá? E por isso eu vejo uma finalização. Eu vejo que essa pessoa não está bem, tá? Levando a vida com a outra pessoa. Tem encontro íntimo, tem na área sexual, até realmente dá pra levar, combina. Só que há muita traição, tá? Essa pessoa que você trouxe pra mesa, trai essa pessoa, entendeu? Aqui essa pessoa tem outras opções, entendeu? E com isso o relacionamento desanda. Então o relacionamento deles não é um relacionamento saudável, entendeu? Tem a área sexual, que é a área forte. Porém, vai ter uma finalização. Porque o que essa pessoa não tem em casa, ela procura na rua. Vamos ver se vai durar esse relacionamento deles. Já saiu que não, mas vamos confirmar. Lembrando, esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, realmente é o que eu falei. Esse relacionamento é questão de tempo pra poder terminar, tá? Eu vejo aqui que existe vontade de uma pessoa, né, gente? Uma pessoa quer muito, a outra não quer. A outra pessoa é muito ciumenta, é muito possessiva. A pessoa que você trouxe pra mesa é uma pessoa autoritária, é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa meio seca. Nesse relacionamento com essa pessoa, essa pessoa se tornou egocêntrica e seca. E quer finalizar. E vai ter uma finalização sim, tá? Por que que eu falo isso? Tá tudo muito parado. As coisas lá não estão legais, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa está indecisa. Ela, por isso que há uma traição, por isso que ela vai, fica com outras pessoas. Falta clareza pra ela e ela está tomando coragem pra dar um corte nessa situação. Apesar de ter muito desejo sexual, eles combinam na área sexual, tá? Vai ter essa finalização. Dez espadas fala de finalização. E aqui essa situação não vai adiante, tá? Vai ter uma finalização aonde essa pessoa vai se libertar pra trazer uma mudança pra vida dela. Porque essa pessoa quer ficar solteira. Com a pessoa que ela está, ela não quer ficar mais, entendeu? As coisas desandaram. Não foi como ela pensou que seria. E vejo aqui uma finalização entre eles, tá bom? Essa foi a opção da querida Nossa Senhora Aparecida. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas via WhatsApp. WhatsApp é 997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Ok, pessoal? Quero mandar um alô, tá? Pro pessoal lá de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Todo mundo aqui, pessoal da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, da Zona Sul, da Zona Oeste e Zona Norte. Todo mundo aqui. Pessoal de Santos, pessoal de Campinas Grande, pessoal do Presidente Prudente, São Paulo inteiro aqui também, né? Vamos pra opção dois, a opção da nossa querida Nossa Senhora das Graças, tá? Vamos ver como ele ou ela está com a outra pessoa. E se esse relacionamento irá durar, tá? Quero lembrar vocês, tá? Todo mundo que está inscrito no canal, todo mundo que deixar uma pergunta no comentário e compartilhar os vídeos, eu vou escolher dez pessoas para responder dez perguntas de cada uma. Tem que ser inscrito no canal e compartilhar o vídeo. Vou escolher dez pessoas que fizerem isso, tá? E vou responder uma perguntinha. Opção dois, Nossa Senhora das Graças. Vamos ver como está ele ou ela com a outra pessoa. E se esse relacionamento deles irá durar. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dela, por favor. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Para você que escolheu aqui a opção número dois, Nossa Senhora das Graças. Como ele ou ela está com a outra pessoa? Bom, para você que escolheu aqui, trouxe a pessoa, como ele ou ela está? Estão numa relação que até então a pessoa acredita que está vivendo o romance da vida dela. Só que está sendo traída. É exatamente isso. Esse relacionamento tem traição. Alguém está enganando alguém. E com isso, essa pessoa fica triste, se lamenta, porque sabe que está sendo traída. Ou é ela que está traindo. Encaixa a sua realidade aí. Mas tem traição nesse relacionamento. E essa traição, logo, logo, vai fazer que tenha aqui uma finalização entre eles. Vai ter uma finalização onde essa pessoa vai ter que escolher uma direção. O relacionamento deles não dura muito tempo. Estou até adiantando aqui a outra pergunta. Exatamente o que eu falei. Tem uma parte que tem muito amor. Tem uma parte que gosta bastante. Só que a outra parte quer se libertar. A outra parte não quer ficar nessa relação porque sabe que tem traição. Sabe que não tem amor. E eu vejo eles sentando e conversando. Eu vejo aqui que uma coisa inesperada vai acontecer aí entre eles. Onde vai ter uma finalização. Quem está junto separa. Pode ter certeza. Eu vejo essa pessoa mais racional. Eu vejo essa pessoa querendo se libertar de uma situação. E essa pessoa não está bem com ela mesma. Então, a situação deles é o seguinte. Ele está vivendo uma relação, ele ou ela, aonde está sendo traída ou está traindo. Isso deixa essa pessoa melancólica. Não é aquela que projetou para a vida dela. Ela vai se libertar dessa situação, vai ter uma finalização. Vai se libertar. E se está junto, vai então reviravolta aí. Vai haver separação. Vapt e vupt aqui, hein. Está que nem o gesso do meu querido Mengão. É, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal. Já sabe da promoção de 5 perguntas, né? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Comprovamos isso que eu estou falando, hein. Quero mandar alô para o pessoal do Japão, pessoal da Suíça, Suécia, Alemanha, Rússia. Pessoal lá da República do Congo. Gratidão, hein. É, o canal Enigma atravessando as fronteiras, rompendo as fronteiras. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Como ele, ela está com essa outra pessoa aí e como anda o relacionamento deles. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Sem enrolação. Vamos que vamos, hein. Vamos lá, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Como ele ou ela está com a outra pessoa e se essa relação dura. Para você que escolheu a opção número 3, Nossa Senhora de Fátima. Como ele ou ela está com essa pessoa. Sabe que tem que fazer uma escolha. Essa pessoa está com ferida no coração. Está nostálgica. Ela está sofrendo. Está com dúvidas. Está com total indecisão sobre esse relacionamento. Essa pessoa aqui se encontra com o coração apertado. Se encontra sem esperança e não vive uma boa situação com essa pessoa. E ela está refletindo a vida dela. Esse casamento que ela está, essa união, ela está refletindo. Não está feliz. É uma pessoa aqui que quer renovar a vida dela. Quer ter uma conversa franca com essa pessoa para resolver alguma questão. Aonde ela não está de acordo. Não está feliz. E ela vai revelar alguma escolha para essa pessoa. Igor, esse relacionamento deles vai durar? Pessoal, essa pessoa aqui, você vai ter algum tipo de notícia ruim referente a essa pessoa aqui. Relacionamentos deles não estão bons. Aqui tem uma pessoa que é muito imatura nesse relacionamento. E eu vejo aqui que apesar de ter sentimentos, tem uma necessidade de uma mudança. Tá bom? Aqui, gente, alguma coisa falta evoluir nessa pessoa. A pessoa que essa pessoa se encontra, a pessoa que você trouxe para a mesa, ela está com uma pessoa que é muito imatura. Isso está perturbando muito ela. Por isso eu vejo que não dura muito tempo esse relacionamento deles, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícia de uma mudança inesperada. Você vai ficar bobo ou boba com a notícia. Eu não vejo esse relacionamento aqui durando muito tempo, tá, pessoal? Ou seja, a pessoa está infeliz, não está bem, tá? E vejo ela optando por um afastamento aqui desse tipo de relação. É uma relação onde ela traz, como eu posso falar para você, traz muita insegurança, traz muita incerteza. E além de tudo tem muita cobrança. E essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo não gosta de ser cobrada, ela não gosta de muita cobrança, tá? Começou a cobrar, essa pessoa já pula fora logo porque ela não gosta disso, entendeu? Aqui é a realidade do que está acontecendo com a vida da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Quem gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Participe da nossa promoção, tá? Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Gratidão, pessoal! E aí E aí Obrigado.